Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Guru Nanak viajou por toda a Índia, pedindo às pessoas que cantassem o santo nome de Deus. Certa vez, ele encontrou algumas pessoas que preparavam bebidas alcoólicas e ofereceu-lhe um pouco. Eles disseram que ia garantir o êxtase por 12 horas. O que eu faço depois de 12 horas acabarem? E eles disseram, então, então você volta para beber mais um pouco. Guru Nanak respondeu, porque eu deveria fazer isso quando o santo nome me dá todo o êxtase que eu quero, e o tempo todo. Eu não preciso voltar para recarregar, é uma sensação constante de êxtase. Além do mais, o gosto do licor é amargo, mas o santo nome tem um sentimento doce. O que eu faço depois? Legenda Adriana Zanotto